E aí Eu acho que mudou recentemente Porque demora, não demora 24 horas Foi agora basicamente Tipo, há uma hora atrás Bicho, eu entrei Eu tava no ômede, não tava no ômede Eu entrei na FN Tipo, tava tudo normal Eu entrei na FN, aí abaixei Tá ligado? Aí eu fechei e deixei só o ômede Ficou aqui no meu Facebook Aí eu fiquei Aí falando com o cara, isso aqui Aí depois eu abri de novo Abri duas Aí eu até aqui o computador Tudo isso que eu tinha aberto o FN? Tu viu aquela hora que eu botei o computador? Aqui depois eu cliquei no YouTube Que eu tenho mania de ficar vendo o FN direto Fui ver o FN de novo Tava lá tudo de boa Depois fechei isso aqui, fechei isso aqui Fechei um pouco legal Depois passou um tempão Fui ver de novo o FN E o FN tava de boa Aí ó Quando foi agora que eu fui ver de novo Tu vence aí Eu fui ver aqui Cadê? E agora já era Fazer o que? Normalmente, criar outro canal Bacana, outro canal Agora não foi não Não Você vai criar outro canal? Vai lá Acabou O YouTube Vai ter? É Não vê o seu público não Isso não tem nada Mano Você foi um maquiado Bahá, rá, rá Puta, fica ali Siri É Mac Siri é Mac Não tem Não tem canal assim Porra Não ia ver Fica os canais Sabe qual é? Não tem canal Não tem Sabe o que é o mais triste disso? Que ele fez isso só na lavadeza Acabou E agora? Acabou 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 Eu sou um forte Cara, eu não vou ter postado o vídeo hoje Eu vou estar a frente Com aquele vídeo Não é? Isso não Vocês foram hackeados Ha, ha, ha Nossa, eu não fui nem com KK Não fui nem com KK No caso era Ha, ha, ha Siri é Mac Irmão Ele apagou Todo o registro do vídeo A gente Acabou Acabou FN Fazer o seguinte O que é Siri é Mac 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 Vai no Google Calma, bota aí no 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 FN FN Sem Limites Oi galera, beleza? Eu sou o Natan Mano, eu não tô nem no FN E eu tô falando que nem eu tô no canal Porque eu tô acostumado Mano, olha aqui A gente tem 200 inscritos praticamente E esse daqui é o FN Sem Limites No nosso canal Clicando aqui Canal apagado Hackearam O canal da gente Infelizmente hackearam o canal da gente E ainda deixaram a mensagem assim Vocês foram hackeados Ha, ha, ha Siri é Mac Então, galera Mano, a gente tá com muito medo É, disso Que pode hackear Tanto o Facebook da gente Entendesse? Pode hackear o canal de fãs O Instagram da gente Pode hackear tudo, velho Que aí fãs a gente tá realmente arretado Foi porque a gente passou, tipo Um vídeo Demorava uma hora Duas horas pra gravar E pra gravar o vídeo Demorava umas três horas A gente, primeiro Ah, o que é que a gente vai gravar? Ah, a gente vai gravar E vai no interno do vizinho Meu irmão A gente fez tanto vídeo Tanto vídeo E além disso Esse corno Ele ainda pagou, velho Todos os vídeos FN recente, velho E só deixou os antigão De um ano atrás E aí, como é que fica a sua ação? O que é que eu posso fazer? Dar raiva Dar raiva E o pior é que ele não fez isso Tipo, a gente não tem briga com ninguém Tu tem briga com alguma pessoa? Hã? Brigasse com alguma pessoa Amanda, mas já resolvi A gente não tem briga com ninguém A gente não tem briga com ninguém Eu que é Eu não tenho briga com ninguém É, eu também Eu também não tenho briga com ninguém E aleatório eles fazem isso Eles fizeram isso na maldade Ele ou eles ou ela Fizeram isso na maldade, velho Eles não fizeram isso Tipo, ah, vou fazer Só pra, sei lá Descontar a raiva Não sei o que Que eles me maltrataram Não Eles fizeram isso Na maldade Aí vocês perguntam Entra no FN Vê se os vídeos estão privados Eu acabei de entrar Na merda Cala a boca Do FN E eles trocaram o e-mail E a merda da senha Então foi tudo Anos Três anos Pra merda nenhuma Merda nenhuma A única coisa que a gente tava querendo fazer Era fazer alguém rir Era só isso Era só isso Fazer alguém rir E acabou A gente não queria ter um bilhão e meio de inscritos A gente não queria ganhar dinheiro Era só fazer alguém rir É só isso que a gente quer fazer Mas, né Felizmente Acabou, né Eu não posso fazer mais nada Acabou Acabou E eu tô muito arretado Eu tô muito arretado mesmo Tô muito arretado Eu tenho nem o que falar Eu e fãs aqui A gente não tem nem o que falar Tem alguma coisa aí pra falar, hein? Faça esses vídeos que tem Posta Não, né Não tem pra que ele vai ter isso Isso é naquela época que era bom Outra coisa Eu e Fanta A gente não é só amigo A gente se considera primo Tá ligado? Praticamente Porque, mano O FN Foi uma coisa que realmente uniu a gente Então, tipo É uma coisa muito boa Tá ligado? Além da gente ter se unido A gente pegou E fez vídeo pra os outros rir Nessa época aí Que a gente tava gravando Esse vídeo antigo De dois anos atrás A gente não tava nem no intuito Que ia chegar em 100 inscritos A gente tava com, o quê? 35, 18 mais ou menos E o que a gente tava realmente Querendo fazer Era uma pessoa rir Esse vídeo hoje Bateu quantas de valorização? 193 193 de valorização Talvez esse vídeo já possa ter ficado grande Mas É o que eu posso fazer Eu tô aqui chocado Não sei o que é que eu faço Eu não sei se eu tento mais Entrar na FN Não sei o que é que eu posso fazer Porque outro canal Eu não vou criar nem a pau Demorou muito pra chegar em 100 inscritos E aí 110 110 agora 110, exato Mano Se esse cara pode hackear o meu canal Ele pode hackear o canal de todo mundo Se ele quiser hackear o canal de Fantasys De Winsu Nunes Tá ligado? Ele hackeia Porque a gente não tem nenhuma pista Esse aqui era de vídeo Olha a pasta Vídeos prontos Tinha esses daqui pra postar ainda É Tinha esses daqui pra editar Esses daqui pra editar E esses daqui pra editar Da hora Olha só Já era Galera Pra apagar, né? Galera Eu não sei realmente o que é que eu falo A gente não sabe realmente o que a gente pode fazer Eu tô muito bolado Muito bolado mesmo E... Vontade que eu tô de chorar, tá ligado? Porque, pô Uma coisa é Tipo, eu brigar e alguém Descontar isso E apagar o meu canal E outra coisa é Querer fazer os outros rirem Ter isso Esse vídeo, galera Galera, esse é o vídeo Eu vou postar meu canal também Então vou falar Esse vídeo aqui é o vídeo mais triste do canal Porque a gente perdia um canal, né? Um canal de anos, tá ligado? Não é só porque Poderia ter zero inscrito Poderia também ter zero vídeo Mas era o nosso canal, velho É uma coisa assim que a gente gostava A nossa conta tinha lá 1 de junho de 2016 A gente olhava assim Pô, velho Esse foi o dia que a gente olhou assim Caramba, velho É, é E é isso A gente não tem mais nada que falar, velho Foi uma coisa aleatória Que aí tá todo mundo chocado E aí não pode fazer nada, tá ligado? Olha como é que tá a capa, velho Canal apagado O perfil Mudaram tudo Eu realmente sou muito triste Muito chocado Eu tava com muitos planos pra FN É, até porque Eu arranjei o meu notebook É, tava quase comprando uma câmera Também Pra ter duas câmeras E é isso, né? E é isso, galera Esse vídeo pode ter ficado muito longe Câmera Uma câmera massa Eu vou te mostrar E é isso, tá, galera? Infelizmente E é isso Nunca mais a gente vai postar vídeo no FN É nóis Entra no meu Facebook Me adiciona Pessoal, olha Eu tava com o Natan aqui Eu tinha colocado a câmera ali E o Natan pegou Pra gravar pra falar com a galera Que o FN foi hackeado, galera E tipo Eu tô muito preocupado E o Natan também Eu não sabe mais o que faz Eu tentei recuperar aqui agora Vamos ver Eu vou clicar aqui E se for Próximo Vem cá, Natan Se eu clicar nesse próximo Com o código que eu coloquei Se for É uma sorte A gente pode recuperar o FN Não os vídeos Talvez não os vídeos Mas o FN a gente recupera Próximo Próximo Acabaram Acabaram, véi Raquear o FN Acabou de raquear o FN Acabou Acabou Eu não tô tentando Vara-se, eu não vai Excluíram Excluíram tudo, Vinícius Vinícius Excluíram tudo Pegaram o senhor Primeiro daquilo Galera, eu tentei Vara-se, eu não tá indo Com a gente Vem, irmão Eles escreveram assim, ó Vocês foram hackeados Tentei vara-se, né? Vara-se, eu não tá indo Vara-se, eu não tô tentando Vara-se, eu não tô indo Porra, peraí Natan Natan FN, Natan UFN, Natan Foi, foi UFN, olha lá Foi, Natan, UFN Cacete Calma, calma Calma, não entra em pânico Calma Não UFN, Natan Recupera, Natan, UFN, Natan Massa, vê, eu invisto, estão privados Se não tiver, meu Deus Natan, massa A gente tem recupero UFN, Natan Chola, Natan Deixa eu ver, viu Que eu... Olha lá Faz isso não, faz isso não Piscicete O nosso vídeo, Natan Meu abraço, teu abraço, Natan Meu nossos filhos, Natan Meu Deus, eles só privaram Privaram Deixa eu tirar foto Uma Vinícius Deixa eu tirar foto Uma Vinícius Deixa eu tirar foto Natan, chola, Natan Chola Tô passando mal Tô passando mal Como é que tu se sente? Recuperando o canal UFN, sem limite Como eu se sinto? Eu quero dar meu cu Natan Vem cá, vem cá, vem cá Eu nunca falei isso com tanto gosto Calma, Natan Como é que tu se sente? Recuperando o canal UFN, sem limite Vem cá Eu não sei E como é que tu se sente? Sabendo que esse vídeo aqui é uma trollagem O maná caiu Caiu na trollagem Caiu na trollagem Caiu na trollagem Olha a cara dele Que trollagem foi essa? Meu Deus Você é mais recupero Aí Galera, eu trolei Natan, mano Eu pensei que ele tinha descoberto Porque ele viu a câmera ali Mas não Ele viu a câmera ali que tava gravando Depois ele pegou e começou a gravar Falando, galera, hackearam E pra que a câmera da lei, tu acha? Eu fiquei nervoso Eu coloquei a câmera pra gravar a pegadinha E ele pegou E ele viu a câmera Eu acho que ele pensou A câmera já tá aqui, já preparada Pra eu Eu cunhão, na moral Enquanto eu tava saindo Porque tu tava aqui preparando esse negócio É isso aí Quando eu tranquei aqui a porta Eu tava preparando a câmera lá Preparando isso aí Desde cedo que eu minimizei aqui Fui fazendo Primeiro e tal Dei de cedo Dei de cedo E eu gravei esse vídeo lá em casa Falando que ia te trollar Galera, eu trolei Natan aqui Hackeando FM Sem Limites Agora a gente tem que... Eita Eu mudei a descrição Tu atuou muito bem, velho Nossa Eu mudei a foto do perfil Mudei a capa do canal Primeiro e os vídeos Mudei a descrição E ele botou um rá, 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 rá E ele botou um rá, rá, rá E ele botou um rá, rá Ai, mano, tô com a mão de cabeça, tá? Poxa Não quero uma tapa Agora a gente vai aqui Colocar a nossa foto do perfil original Colocar nosso banner original aqui A descrição original Que eu não me lembro mais Já vai ter que escrever tudo de novo E é isso Vou botar assim A original aqui Irmão Ai, tu gravou até a tela Não foi? Gravei a tela Eu vi quando eu tava gravando a tela Eu vi Eu vi quando eu tava gravando a tela Eu vi? Eu vi E é isso, pessoal Esse é o vídeo aqui Trolli Nathan Eu realmente não esperava E eu tava chorando, velho Mano, eu chorei Ele fez um vídeo Eu acho que esse atrolagem aqui Vai ter mais de 30 minutos O vídeo aqui, ele falando Fui explicando aqui pra vocês Mas é isso, pessoal Finalizar meu vídeo aí Finalizar meu vídeo aí Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da atrolagem O FN está intacto Ó Vai ferrado, Daniela Você Eu darei Então, galera Um forte abraço pra vocês aí Valeu, falou E tchau Aí tu acabou Vindo pra ele Esse vídeo aqui Eu acho que vai demorar muito Vindo pra ela Tô certinho